Hi everybody, my name is Douglas Fantini e hoje nós vamos estudar inglês com a série La Casa de Papel. Mas peraí, o idioma dessa série não é espanhol? Ah, verdade, tá bom. Hoje nós vamos estudar inglês com a série Money Heist. Mas brincadeiras à parte, eu sempre digo para os meus alunos tentarem fazer o máximo de coisas possíveis na vida deles em inglês. Para ficarem mais próximos do idioma, sabe? E assistir séries em inglês pode ser uma boa coisa. É só você colocar nas opções de idiomas, o idioma que você quer, a legenda que você quer, se você quiser com legenda e vamos lá assistir. A série ajuda muito, ainda mais quando você é fã dela, né? Porque você acaba se acostumando com personagens, com as falas dos personagens, com os sotaques dos personagens e muito mais. Então vamos lá aprender inglês com esta série que é Money Heist em inglês, ok? La Casa de Papel, Money Heist em inglês. Bom, primeiro vamos falar um pouquinho sobre os nomes e habilidades de cada personagem da primeira temporada. Lembrando que isso daqui é uma aula de inglês. Não é um react, não é um review, não tem spoiler. Eu não vou contar nada da história. Eu vou contar sobre personagens, sobre o que eles vão fazer, que tipo de assalto eles vão fazer, o que eles vão assaltar. E algumas características de cada personagem. Então vamos começar aqui pela Tokyo. A Tokyo é a narrator, a narrator, tá aí na tela pra vocês, a narrator, que é a narradora, a narrator. Se você puder repetir, é importante, né? Porque aí você treina comigo. Narrator, very good, narrator. Ela é muito importante na série, você vai ouvir a voz dela durante a série toda. Então fica ligado nos detalhes que ela vai te falar. Berlin, olha só o histórico do Berlin, como um robber, um assaltante. Olha o tanto de assaltos que ele tem no histórico dele. 27 robberies. Ele tem 27 assaltos. E aí olha na tela. His biggest score. Então a maior pontuação, o que ele mais pontuou nesses roubos, o roubo maior que ele fez. His biggest score foi na Champs-Élysées in Paris. Champs-Élysées in Paris. O que ele fez? Olha o que ele roubou. 434 diamantes. Então ele roubou 434 diamantes. 434 diamantes. Um pouquinho de definições ali embaixo sobre quem é o Berlin e como é estar perto dele. Olha só. He's like a shark in a swimming pool. You can swim with him, but you're never calm. Então essa aí é a fala da narradora Tokyo, dizendo quem é o Berlin, tá? O Berlin é como se fosse um tubarão. Você pode até nadar com ele numa piscina, mas você nunca vai ficar calmo. Olha só em inglês aí, ó. He's like a shark in a swimming pool. You can swim with him, but you're never calm. Denver. He's the king of fights in this coast. Olha só. Esse cara é um brigão. Então é fácil, né? Estar com ele num roubo, porque se precisar de alguém pra dar porrada, é ele que você vai chamar. He's the king of fights in this coast. Então nas baladas aí, pode chamar esse cara aí que ele é o pure hot blood, um puro sangue quente. In a perfect plan, a time bomb. Ele é uma bomba relógio em um plano perfeito. E precisa de um cara desse, porque se alguma coisa der merda, ele vai tá lá pra ajudar. Pure hot blood in a perfect plan, a time bomb. Essas são palavras aí da Tokyo. A narrator, ok? A narradora. Então quando você assistir o episódio 1 da temporada 1 em inglês, ok? Você vai colocar o idioma em inglês, você vai ouvir a Tokyo falando estas frases aí. Moscow. The first thing he dug was a mine in Asturias. Então ele é um escavador, ele é um minerador, ele é um miner, um minerador, ok? Six fur shops, three o'clock shops. Então ele roubou aí a loja de peles, loja de relógios. Ele consegue, através da escavação, entrar em qualquer lugar. E outra coisa, ele manuseia um maçarico como ninguém. Ele sabe botar fogo, ele é muito importante na série aí, ok? So, six fur shops, fur, quer dizer pele, tá? E clock shop, loja de relógios. Real, Tokyo's weakness. Ele é a fraqueza da Tokyo, o ponto fraco da Tokyo. A Tokyo é apaixonada por ele e ele é apaixonado pela Tokyo, tá? He's like a Mozart, but with computers. Olha o inglês aí, ó. Ele é como um Mozart, mas com computadores. He's like Mozart, but with computers. He programs since he was six. Ele faz programas de computador, né? Desde que ele tinha seis anos. He programs since he was six. And knows everything about alarms and electronics. Ele sabe tudo de alarmes e eletrônicos. Se você precisar desse cara pra desativar uma câmera, pra mexer com alarme, pra tudo que você quiser, é o cara certo, porque ele manja tudo de programação e de computadores. Os mais sofisticados dos planos precisa de soldados. Olha o tamanho desses caras aí. And who better than two serbs? E quem melhor? Dois soldados sérvios. Eles são soldados da Sérvia. Nairobi. She has forged banknotes since she was 13. Olha, essa moça aí, a Nairobi, ela é uma falsificadora de dinheiro. E ela falsificou notas de dinheiro desde que ela tinha 13 anos. Ela está fazendo isso. She's the quality manager now. Ela é a gerente de qualidade aí do assalto que eles vão fazer, que já já a gente vai falar sobre ele. She might be crazy, but she's really funny. Olha aí, frases da Tokyo, a narradora, the narrator. She's the quality manager now. She might be crazy, but she's really funny. Ela pode até ser louca, mas ela é muito divertida. Ela é muito engraçada. She's really funny. The professor. Sim, galera, eu não sou mais o seu professor. Perdi o meu lugar agora para esse cara aí, até porque ele é muito mais inteligente do que eu. A mente criminosa dele, olha só, é fantástica. No criminal record, no register. Esse cara aí, ele é invisível para a polícia ou para qualquer pessoa, porque ele não tem registro. No criminal record. Ele não tem registro criminal. Ele não tem registro de nada. The last time he renewed his ID was 19. A última vez que ele renovou o RG dele, né? Que a gente falaria aqui no Brasil RG. Mas a identidade dele, ele tinha 19 anos. Mas agora ele é muito mais velho. Olha pela aparência dele. The last time he renewed his ID, he was 19. To all intent, a ghost, but a very smart ghost. Ok? Para qualquer efeito, ele é um fantasma. Mas um fantasma muito inteligente, muito esperto. But what kind of heist? Que tipo de assalto é esse que eles vão fazer? Vamos ver agora. The Royal Mint of Spain. Cara, eles vão roubar a casa da moeda da Espanha. The Royal Mint of Spain. E como é que eles vão fazer isso? They will enter the Royal Mint. Eles vão entrar na casa da moeda. Make hostages. Fazer pessoas reféns. And make their own money there. Inside of the Royal Mint. Eles querem entrar, invadir a casa da moeda. Para produzir o próprio dinheiro lá dentro. Make their own money. Beleza, vocês perceberam que eles têm nomes de cidades. Mas como é que começou tudo isso? Por que que escolheram esse nome? Engraçado no primeiro episódio. Não é spoiler, tá? Você pode assistir isso aí. Não vai interferir em nada. Mas brincadeirinhas que aconteceram lá. Enquanto eles estavam escolhendo os nomes. Eles cogitaram que o nome de cada um deles poderiam ser números. É, números, tudo bem. Números são infinitos. 1, 2, 3, 4, no problem. Poderia ser. Mas ficaria meio estranho chamar a pessoa de 2, de 24, de 38. Então, eles decidiram. Ah, não. Vamos fazer em Dom planetas. Venus, Mars, Earth. E aí, não deu muito certo. Porque o Denver não gostou com o trocadilho que era feito com a palavra Uranus. Uranus. É Uranus. Ia ficar estranho. Porque o planeta Urano acaba sendo um trocadilho em inglês. Então, ele não quis, não. Então, decidiram por cidades. Por isso, o nome de cada um é uma cidade. Não necessariamente uma capital. Falta a qualquer cidade aí. Por isso, vocês viram o nome de cada um. Tokyo, Berlin, Denver, Moscow, Rio, Oslo e Helsinki, Nairobi. E o professor, né? Que é a mente por trás de tudo isso. Bom, gente. Para finalizar, existem algumas regras dentro desse roubo aí, tá? Para eles participarem, eles não podem falar seus real names, que são os nomes reais. Não podem fazer personal questions e nem ter relationship between them. Não pode ter relacionamento entre eles. Thank you very much for watching my videos. Subscribe to my channel to see more content like this. Eu tô muito ansioso pela estreia de La Casa de Papel, que inclusive, meu Deus, começa já já. Bora lá assistir. Bye-bye. Thank you very much. And I'll see you next time. Success consists of going from failure to failure without loss of enthusiasm.